Nascido no Rio de Janeiro, mas criado onde o futebol deixar. Essa é a trajetória do Tatuí, meia atacante da sociedade esportiva matorense e que agora é o nosso personagem no dia do futebol. A intimidade com a bola revela que os passos do podemos dizer garoto de 21 anos é antiga. Tatuí tem mãe e pai jogador e o gostar de bola acabou se tornando herança da família. Frente a frente para a Tatuí, olha a bola para o cobertura, goleço! Já é de família, meu pai já jogou, minha mãe jogava também, meu tio jogava e já tem mais uma força a mais para se acostumar. O irmão do Tatuí, o pequeno Antônio César, já começa a dar os primeiros passos somente na brincadeira. É a primeira vez que a família do jogador o acompanha na jornada de mais uma cidade diferente. Para ele, é a saudade da família que faz o esporte que dá tanta alegria deixar um jogador triste. Todo time que eu fui, eu não tinha família, agora é a primeira vez que estou aqui, fica mais fácil, né? Outro time que eu fiquei toda vez que dá vontade de ir embora, saudade. Agora eu já acostumei já, na cidade de agora, da P2 aqui, fica mais fácil. E a mãe embarcou na aventura do futebol junto com o filho, desembarcou em Matão há dois meses. E o que era para ser uma visita, acabou virando estadia prolongada, sem data de volta. Não vim para eu ficar, mas eu fiquei só pelo meu filho. Abandonei tudo no Rio, estou aqui com ele para me dar o apoio que ele merece, que ele precisa. Só que agora no Rio eu trabalhava para mim própria, eu resolvi abandonar tudo e lutar com o meu filho. E trouxe a família inteira, né? Isso mesmo, trouxe a família toda. A mãe não nega que o sangue da família carrega uma grande queda pelo futebol. Eu conheci o pai dele, jogava futebol feminino, a gente se casou, meu filho chorava tanto quando eu ia jogar, e eu falava para o treinador, não vou jogar mais, porque está chorando. Aí ele ficava atrás do gol chorando. Eu quero minha mãe, quero minha mãe, nem eu acredito que hoje ele é o que é. Com passagens pelo Fluminense, Madureira, Coritiba, Oeste de Itápolis, Ferroviária, Barueri e agora Matão, o Tatuí acredita que essa passagem pela Matonense é um recomeço. Tinha proposta de vários times de Série B, eu preferi vir para cá, mas um recomeço na minha vida, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo, agora dá sequência que se Deus quiser no final vai parecer coisa boa. E antes de ir embora, a gente não poderia deixar de perguntar por que o Ivaílson virou no futebol o Tatuí. Assim, Marabão, isso é uma morianga, né? É praia, né? Tatuí que era o penózinho do time, começou a chamar o Tatuí e pegou. O Maio, que está jogando no locomotivo de Moscou, atacante. Começou para pegar o Tatuí, Tatuí, pegou a Maria e ficou o Tatuí. Se falar meu nome, ninguém sabe. O Tatuí de Matão agora se despede e vai comemorar em campo e com gols, o dia do futebol. Tatuí lá na ponta, batida firme. Bola é sol! Gol! O da Matonense! Tatuí é o nome da fera! Tchau! Tchau! Obrigado.